Agora vamos falar sobre uma oportunidade de resolver pendências financeiras ou problemas com a justiça. É a semana da conciliação que acontece a partir do dia 1º em Campo Grande. A conciliação é uma forma de solução rápida, eficiente e econômica de resolver conflitos extrajudiciais. Na capital já foram realizadas duas semanas de conciliação. E só no ano passado quase 900 casos foram solucionados desta forma. Por isso a Câmara de Mediação e Arbitragem já está agendando as audiências para a terceira semana, que acontece entre os dias 1º e 6 de julho. A conciliação já entrou na cultura do campo grandense, e isso é muito bom, porque isso promove a pacificação social e a continuidade da relação entre as partes. E na conciliação não se resolve apenas problemas financeiros. Qualquer tipo de problema pode ser resolvido através da conciliação. Seja problema com os vizinhos, problema de condomínio, aluguel, direito de família, inclusive, até direito penal naquelas ações que são pertinentes às partes, ela pode ser resolvida através de uma conciliação. Para participar é simples. Basta que a pessoa procure a Câmara de Mediação, localizada no prédio da Associação Comercial, com alguns documentos em mãos. RG-CPF, ou então carteira de habilitação, um comprovante de residência, e algum documento, tudo aquilo que se refere ao problema que ela tem com a outra parte. Se for o processo, inclusive pode ser até um processo já ajuizado, que há anos a pessoa não consegue resolver, pode tentar resolver através da conciliação. E mais informações sobre a semana de conciliação podem ser obtidas no telefone 3312-5000. E mais informações sobre a semana de conciliação.